Olá, bom dia! Bem-vindo ao Cantinho das Flores. Hoje eu quero mostrar para vocês essa daqui é um abacaxi roxo. Ela é linda, a parte de baixo dela, olha que coisa mais linda. Ela vai muito bem no sol, ela gosta de ser plantada em terra comum. Eu adubei ela com torta de mamona e eu rego ela uma vez por semana. E ela está linda. Olha a parte de baixo. Maravilhosa! Tá bom? Tchau, tchau! Até o próximo vídeo!